Cristina Grêmio, você concluía esse milagre da política, inimigos históricos viram amigos aí por conveniência. Cristina, e aí também queria que você falasse, na última campanha tivemos uma situação muito especial. O presidente Bolsonaro, por exemplo, não tinha nem tempo de dizer meu nome é Enéas na TV e também no rádio. E houve toda aquela participação das redes sociais. Até que ponto a propaganda eleitoral, Cristina, vai nortear aí e vai definir essa eleição de 2022? Marcelo, vou responder por partes, mas primeiro me desculpando aqui porque hoje eu estou numa manhã meio caótica. Já tive queda de energia, de internet e pelo jeito travou meu sinal aqui de novo enquanto eu falava. Antes de responder a tua última pergunta, para concluir o que eu dizia é que o ex-presidente Lula está escondendo a ex-presidente Dilma, aparentemente vai continuar fazendo isso na campanha, mas por outro lado está escancarando esse namoro com o ex-governador de São Paulo e ex-adversário em campanhas presidenciais, Geraldo Alckmin, para a gente ver o que são interesses políticos e eleitoreiros. Estejamos bem atentos a tudo isso. Em relação a tempo de propaganda partidária, sim, a eleição de 2018 foi, eu diria, um ponto de ruptura nessa questão da necessidade de o partido ter muito dinheiro para fazer campanhas eleitorais. É claro que percorrer o país exige, sim, dinheiro, exige investimento, porque o candidato, especialmente se estiver na condição de governante, como é o caso do presidente Bolsonaro, por exemplo, não tem tempo para ficar esperando um voo comercial para se deslocar de um lugar para outro. Então são jatinhos que levam os candidatos normalmente para vários compromissos de pré-campanha e de campanha e deve ser assim de novo, jatinhos custam caro, combustível de aviação é muito mais caro do que o combustível que a gente paga nos postos de gasolina, que já está custando uma fortuna, uma pequena fortuna. Então só isso já encarece muito as campanhas. Agora, o presidente Bolsonaro foi um ícone dessa nova era da comunicação eleitoral, quando, sim, estabeleceu uma comunicação direta com o eleitor e um engajamento muito grande pelas redes sociais. Foi assim que ele foi eleito, teve doação de pessoas físicas para que ele pudesse impulsionar sua campanha, atingir mais públicos e, inclusive, há muitos questionamentos se isso foi feito de forma legal ou ilegal, mas até hoje nada provado.